No meio da construção Conversa de um caso terminando E fala ao outro, escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo é o desamor que chega Depois que um descobre que o outro não se entrega Quem vai sair a arrumar as coisas põe na mão E o outro fuma um cigarro nação E o coração palhaço começa a bater forte Quem fica não deseja que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crises Quantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se percuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça A mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor de sobremesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações Dois corações e uma história E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão Dois corações e uma história Da força da paixão que tem Dois corações e uma história 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 Obrigado.